Vamos, Rebeca, vamos brincar! Bora, joga a bola, você tá muito fraquinha, né? Você tem que jogar comigo também, me ensinar a jogar. Tá bom, vou te deixar a melhor atleta da tua turma. Eu quero ser do time de futebol. Nossa, que legal, irmã. Vai lá pegar a bola que eu vou te ensinar a chutar com força. Vai, eu vou pegar, você chuta. Eu chuto? Sim, acerta ali a casinha do lado. Ah, tá, deixa eu pegar a bola aqui. Você tem que driblar. Vai lá pegar, agora foi pra longe. Tá indo, tá indo. Ó, eu vou chutar de volta pra você. Tá bom, ih, tá fraquinha, você tem que comer muito bem legal. Eu fico devagar, toma. A sua perninha é curta, né, irmã? Um pouquinho. Mas eu acho que se você treinar bastante, você vai chutar muito bem na escola, tá? Na educação física. Eu vou sim, aí você vai treinar comigo. Sim, porque você é minha princesa. Ah, você é sua princesa. É a lindinha da irmã. Hã? Meu telefone tá tocando. Pera aí, Renata. Ui, que surpresa. Para de falar com as suas amigas, eu quero brincar. Ah, eu posso falar, claro. Eu sempre posso falar com você. Rebeca, você falou que ia brincar comigo. Renata, pera aí, eu tô no telefone. Rebeca, mas eu quero brincar. Você falou que ia me treinar. Olha, eu não vou brincar mais não, tá bom? Agora eu vou ficar no telefone. Poxa, ela foi pro telefone, mas hoje era o dia da gente se brincar juntas. Ela sempre fica conversando com as amigas dela, com gente online. Nunca brinca comigo. Eu vou lá no quarto dela. Ela deve estar lá em cima. Eu vou pedir pra ela brincar comigo, porque eu preciso da atenção da minha irmã. Aham, moça. Pera aí. Rebeca. O que que foi, Renata? Eu tô no telefone. Vamos brincar? Eu não vou brincar, eu já brinquei de manhã. Mas eu quero brincar mais, gente. É treinar o futebol. Aham, tá. Só um minutinho que eu tô com uma interferência aqui no meu quarto. Interferência? Renata, desce. Sai do meu quarto, tá bom? Eu tô no telefone. Você tem que ter educação. Mas você prometeu. Desce agora. Se não, eu não brinco nunca mais com você. Não pode. Eu vou falar com o papai, se você não brincar comigo. Olha aqui. Eu sou grande e você é pequena. Vai ver televisão. Por isso que eu sou pequena, você tem que brincar comigo e não ficar no telefone. Olha só. Eu não sou babá. Eu já brinquei com você. Dá licença. Quanto mais você demorar, mais eu vou ficar no telefone. Eu já vou desligar. Aham, eu quero brincar. Vai lá, eu já vou me despedir rapidinho. Promete. Tá, prometo. É coisa rápida. Tá bom. Ai, amor, volta a falar comigo. Não, é minha irmã pequena, queria brincar. Ela fica perturbando, mas agora estamos só nós dois. Pode falar, meu amor. Manda foto pra mim. Como é que tá aí a sua viagem? Jura? Você vai voltar? Ai, tô doida pra te encontrar, amor. Que saudade grande de você. Aham, com certeza. Xiiiis. Ela tá de novo no telefone. Falou que ia voltar rapidinho. Já passou dez minutos. Eu vou assistir televisão mesmo, que assim eu posso ver desenho, já que ela vai demorar tanto tempo nesse telefone. Ah, não tem nada legal pra ver. Duas horas depois. Aham, não, tá tudo bem. Desliga você. Não, já carreguei. Eu tava na tomada conversando com você. Rebeca, Rebeca, já acabou você pra brincar comigo? Renata, eu tô no telefone. Mas você falou que ia descer pra brincar comigo. Ah, não. Eu sei que você vai me pegar. Tá bom, combinado. Eu também tô doida pra te encontrar. Rebeca, Rebeca. Vamos brincar. Desliga. Você já tá no telefone há três horas. Renata, que falta de educação, hein? Eu tô no telefone. Mas você falou que ia brincar. Olha, eu tenho que ir lá pra fora, onde tem privacidade. Eu não tenho privacidade nessa casa. Eu só tô no telefonema. Você não pode esperar. Mas você já tá no telefone há três horas. Tá, eu vou lá pra fora. Lá pra fora. O tanto de assunto que ela deve ter com essas amigas dela, com o povo da escola, que fica aí três horas no telefone conversando. E não brinca comigo. Eu já assisti dois filmes da Disney e eu ainda não fui brincar de bola com ela. Eu vou ter que falar com o papai, porque ele vai chegar e ele não gosta quando ela fica no telefone o tempo inteiro. Oi, filha. Tudo bem, minha princesinha? Oi, pai. Ué, que carinha é essa, filha? Por que você tá assim, hein? Porque a Rebeca tá lá fora no telefone. Ela tá no telefone há umas dez horas. Ah, filha. Olha só. Eu já falei com ela. Eu vou ter que conversar novamente com vocês duas juntas, tá bom? Não pode ficar esse tempo todo no telefone. Tem que ver desenho, assistir um filme, jogar, brincar de bola lá fora, no quintal. Eu chamei ela pra brincar, pai, mas ela falou, daqui a dez minutos eu vou e já passou três horas. Ai, meu Deus. Tem certeza, filha? Sim. E onde é que ela tá? Ela tá lá fora, ainda no telefone. Lá fora? Eu ouvi lá em cima, que tem gente lá em cima, falando, andando pra lá e pra cá. Tá bom, mas ela tinha ido lá fora. Ela deve não ter subido. Ah, tá bom, filha. Olha só. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima que tem uma reunião com vocês. Vem. Tô indo. Vem logo. Oi, pai. O que que tá acontecendo, Rebeca? Oi, pai, não. O que que tá acontecendo? Que cara é essa? Você só fica no telefone mais de três horas que a tua irmã falou. Você não dá atenção pra ela, não lavou a louça, a roupa tá toda aí, a cama não foi feita. Filha, você tem que colaborar. Calma, pai. Você voltou nervoso, pai. Filha, olha só. Você tem que colaborar, tá bom? Como irmã mais velha. Agora que sua mãe fez uma viagem, já tem tempo que não volta. Ah, me dá meu telefone, pai. Não, não, não. Vou ficar nesse telefone aqui. Ah, não acredito. Filha, faz os afazeres da casa primeiro, que a gente combinou, tá, filha? Não fica avisado pra ninguém. É, pai. Tá bom, tá bom. Eu já entendi. Eu já entendi. E você, dona Renatinha? Eu. Vai ajudar tua irmã. Olha aqui. Tá satisfeita agora o que você fez? Meu pai tomou meu telefone. Mas eu só queria brincar com você. Ah, só queria brincar. Tudo você acha que é brincadeira. Mas você que ficou no telefone todo setembro. É problema meu. Você vai ter minha idade. Sai do meu quarto, tá bom? Eu não vou brincar com você. Mesmo com o telefone ou não. Eu vou falar com ele de novo. Vai, fofoqueira. Ai, ai, ai. Ah, filha. Fala de novo. Eu dormi, tô com saudade. A Rebeca tá falando de noite. Já é hora de dormir. Eu acho que a gente podia se encontrar amanhã. Eu peguei o tablet pra falar. É da minha irmã. É verdade. Jura? Ai, não acredito. Hã? Já tem as horas da manhã e ela tá no meu tablet conversando. Ai, pelo visto não é só amiga, não. Ela deve tá namorando. Mas eu tenho que contar pro papai agora. Ai, ai. Ai. Filha, você ainda tá acordada, meu amor? Já tá tão tarde. Sim, é que eu tava pensando. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Uma pergunta a essa hora, filha? Eu não podia esperar até amanhã? Não, é que é importante. Você acha que nessa idade eu e a Rebeca a gente já pode namorar? Vocês duas? De jeito nenhum, minha filha. A sua irmã é até mais velha e tal. Mas olha só, as coisas não são assim. Não funciona assim. Os garotos são muito malvados. Eles gostam de magoar o coraçãozinho das meninas. Sabia disso? E depois deixa as meninas pra lá. Eles são egoístas. Só ficam no computador. Sabe, filha? Eles só pensam neles. Só querem jogar bola com os amigos. E as meninas ficam pra lá. Jogadas pra lá. Então, na minha casa, nada de namorar. Bom dia. Bom dia, Rebeca. Dormiu bem? Eu dormi. Oi, pai. Bom dia, minhas princesas. Como é que está aí? Tá tudo bem. Surgiram bem? Sim. Gostou da panqueca que eu fiz, pai? É, tá uma delícia, filha. Tá muito bom. Parabéns, filha. Sim, tá muito bom. Desse jeito eu penso até em te liberar o telefone por umas horinhas, um minuto, dez minutinhos. Ah, que bom, pai. Mas pode ficar com o meu telefone mais tempo, tá? Sério, filha? Não tem problema. Nós vamos agora pra escola, né, Renata? Sim, a gente vai pra escola, pai. Vocês já estão arrumadinhas, não esqueceram nada, separaram todo o material. Sim, tá tudo. Tudo pronto. Então tá bom. Querem carona, não querem? Não, pai. A gente vai andando, tá? Fica tranquilo. Tá bom. O papai também tá atrasado pra ir trabalhar. Vem, Renata, vem. Tchau, pai. Tchau, bom trabalho. Tchau, minha princesinha. O papai também tá indo logo atrás. Ah, tem que trabalhar, tô atrasado já. Ai, meu Deus. Ai, mas amiga, você ainda não disse pro seu pai que tá namorando, é? Não, ainda não disse pro meu pai que eu tô namorando. Mas ele sabia, porque o negócio é sério. A gente tá namorando sério. Quer ver nossas fotos? Olha que lindo. Tá bom, entendi, entendi. Olha como a gente é um casal lindo. Aham. Ai, eu tô apaixonada. Ele veio me buscar hoje aqui na escola. Ai, não, sério? Juro? Ele veio me buscar. Eu vou apresentar ele. Eu vou falar, eu vou falar, rápido. Vamos. Olha só, ele vai buscar ela depois da escola. Eu tenho que contar pro papai. Não vai ficar assim. Ela fica só dando atenção pro namorado dela. Não dá atenção pra mim, nem pro papai. E ela tá de castigo. Não era nem pra ela estar com o telefone agora. Eu vou contar pra ele. Pra ele vir aqui e descobrir quem é esse namorado dela. Ah, deixa eu parar aqui. Esse jovem, meu Deus. É uma sorte quem é a namorada desse jovem. Que pessoa boa. Com licença, meu jovem. Como é que você tá? O xerife aqui. Oi, seu Jorge. E aí, como é que tá essas coisas aí? Como é que vão as coisas? A empresa? Ah, tá tudo bem, né? Tudo bem. Fica com mais uma doação aí. Mais outra doação? Aham. Nossa, você tem muito bom coração, meu jovem. Que vida, né? Olha aqui, pode vir. Tô aqui na varanda, pode vir. Nossa, tá um sol de rachar, né? É, tá muito forte o sol. Você quer beber alguma coisinha? Ah, eu sei que uma Coca-Cola também. Muito obrigado, Johnny. Tá bom, toma aí. Johnny, e aí? Como é que foram as coisas? Foi você que doou aquelas motos novas pra polícia, não foi? Foi, foi sim. E aí, tá pegando bem? Nossa, tá demais. Graças a você, renovamos toda a nossa frota de motos, tá? Você tem muito dinheiro, hein, cara? E eu tenho uma doação de dinheiro pra um orfanato. Outra doação? Sim. Pro orfanato dessa vez? Sim, dessa vez é pro orfanato. Mas por que você não leva lá? Ah, não, não, não. É porque hoje eu vou sair com minha namorada, vou pegar ela. Ah, sei, sei. Você quer manter o anonimato, né? Aham. Ah, esse jovem, Jogi. Aqui, olha. Essa aqui é a doação, tá? Mas isso é muito dinheiro? Você confia em mim mesmo? Confio, né? Claro, você é um xerife. Ah, e nós já somos amigos, né? Nossa, eu acho que sua namorada, você vai se encontrar com ela depois? Aham, vou me encontrar hoje. Poxa, que beleza, hein? Eu acho que a sua namorada é uma menina de sorte, hein? Por ter encontrado um rapaz tão bom assim. Quem der um dia... Ah, ela é muito legal, ela é muito legal. Ah, que bom. Quem der um dia as minhas filhas terem essa sorte de encontrar um cara legal como você, bacana, gente boa. É a vida, né? É? Tá bom, Giovanni. Olha só, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode falar comigo, tá? Tá bom, pode deixar, chefe. Chefe nada, nós somos amigos. Não precisa me tratar assim, tá bom, meu amigo? Tá bom, então. Então tá, Johnny. Mas agora eu tenho que ir mesmo, porque senão eu vou me atrasar. Ah, eu tenho que voltar pro trabalho, mas antes eu vou passar no orfanato, tá? Pra deixar... Tá bom, então. Tô indo lá embaixo, tá? Tá bom. Não quer dizer, então, que você não quer que seja anônimo. Sim, não fala que você ouve, tá? Tá bom, tá bom. Olha essa belezura de moto que você deu, Johnny. É, que bom que você gostou, então. Nossa, foram 15 motos. Todas as motos foram compradas. Então tá bom. Tchau, chefe. Oi, oi. Vou pegar minha amada lá na escola. Vou sair com ela. Eu tava com tanta saudade. Vou embora. Jura? Ai, acredito, xerife. Alguém doou esse dinheiro? É, um dinheirão que eu acho que vai fazer muito bem pra esse orfanato, né? Crianças adoraram. Vai ter brinquedo, comida, roupas. Que bom. Eu tenho certeza que você vai fazer um bom proveito com esse dinheiro todo aí, né? Obrigada. Agradece essa pessoa de bom coração. Olha, um pequenininho até pegou um dinheirinho. Olha só. Obrigado. Obrigada, xerife. Bota aí pra tia, tá? Bota aí na bolsa. Vai com Deus. Tá bom. Tchau. Agora tem que pagar minha filha. Adeus. Adeus. Ai, deixa eu ver aqui. Nossa, ela ficou tão feliz. Que boa são. Que rapaz gente boa. Oi, filha. Ah, sim. Tô aqui perto, tô. Já acabou a prova? Ah, beleza. Então tô indo aí te buscar. Tá, eu tô de moto, mas eu vou dar um jeito, tá? Eu pego uma e depois eu pego a outra. Mas você tem que ver o namorado da irmã. O quê, filha? O quê que tu falou? O namorado da Rebeca, pai. Eu não acredito nisso. Ainda bem que você me falou. Ah, não. Isso não vai ficar barato. Eu avisei a vocês, não avisei? Avisou. Quem avisa, amigo, é. E eu sou o pai. Ah, meu Deus do céu. Agora sim. Agora eu vou ver quem é esse pangaré que tá com a minha filha. Ah, caramba. Ai, eu tô quase na hora, eu tô tão ansiosa. Se eu fosse você, eu perdi esse sorrisinho. O que que foi, Renata? Eu tô feliz. Eu posso ficar feliz? Dá licença? Você não sabe de nada. Pode, mas eu contei pro papai que o seu namorado tá vindo pra cá. O quê? É, isso mesmo que você ouviu. Você contou pro papai que meu namorado veio me buscar? Onde você ouviu isso? No banheiro. Eu ouvi você fofocando com a sua amiga. Ai, sua pirralha, fofoqueira, tagarela. O que você fez? Eu não acredito. Eu contei a verdade. E agora você vai ter que falar quem é o seu namorado e o papai vai brigar com você. Nossa, eu não queria que fosse assim. O papai vai ficar chateado. Vai mesmo. E aí, Johnny? Nossa, que coincidência em ver trazer um dinheirinho aqui pro pessoal, é? Não, não, eu vim buscar minha namorada aqui. Namorada? Ah, legal. É, sua filha. Oi, filha. Tudo bem, minhas filhas? Olha só, Rebeca. Direto pra moto. Oi, pai. Oi, pai? Oi, pai. É uma ova, filha. O que a gente conversou? A Rebeca, eu e você? O que foi, pai? Pra eu não usar o telefone? Pra não usar o telefone? Você tá namorando, né, garota? Ela tá. Pai, eu tenho que te contar uma coisa, pai. Eu já sei. Da pior forma possível, tá bom? Agora você vai estar de castigo. Oi, Rebeca. Tudo bem? Ah, chefe? Ele é tua filha, então? Aham. Oi, Johnny. Oi, Johnny. Alguém pode me explicar o que tá acontecendo aqui, por favor? Pai, esse é o Johnny. Eu sei que esse é o Johnny. E aí? Como é que conhecei ele? Meu namorado. O quê? Meu pai, minha Renata. Aham? É. Que isso? Oi, amor. Você já conhece meu pai? Já, já conheço sim. Minha deu umas doações pra polícia. Ah, entendi. Então você já se conhece, pai. Aham? Ô, Renata, você sabia que era ele, o Johnny? Não, pai, eu não sabia. Eu só sabia que ela tava namorando. Ai, meu Deus. É, é, sendo assim, deixa eu ver aqui. Ai, o que que eu faço, filha? O que que eu faço? Briga com ela, pai. Briga com ela. Mas o Johnny é um cara tão legal, com gente boa, filha. Não, pai. Não é assim que era parceiro. Esse cara é diferente dos outros e eu acho que, eu acho que a sua irmã, eu acho que ela tem idade pra namorar sim, filha. Aham? Pensando bem, eu conheço o Johnny já há algum bom tempo e eu acho que ele não vai magoar o coraçãozinho da minha filha. Não, pai. Sim, filha. Eu acho que o Johnny merece namorar minha filha. Eu acho que ele pode namorar sim. Rebeca, pode namorar o Johnny. Viu, Johnny? O meu pai gostou de você. Você já se conheceu. Deu tudo certo. Sim, que bom. Agora nós vamos poder falar de boas, né? Sim, vamos dar uma volta. Tchau, pai. Depois o Johnny me leva em casa. Tchau, obrigada. Nada. Cuidado com essa moto aí, Johnny. Tô aqui. Olha a minha filha. Tô aqui. Ah, meu Deus. É, pelo menos, né, filha? Vamos pra casa? Você tá com fome? Quer ir na sorveteria antes? Não, eu tô irritada. Eu pensei que você ia brigar com a Rebeca, pai. Ah, filha. Eu tava até mudando a voz. Tava até sem graça, sem respirar, filha. Mas como eu vi que era um cara gente boa demais, tá tudo bem, filha. Tá tudo bem. Eu acho que eles ainda vão se casar, hein? Quer andar com a moto da polícia, filha? Quero, mas é a moto que o Johnny te deu? Não, ele deu pra polícia, tá? E a gente tá usando na frota. Só bem, filha. Tá, eu sou pequena. Olha só, olha essas luzes, filha. Que legal. É de última geração. Vambora, filha. Demorou. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. E tchau. Like, galerinha. Ou like, menos inscritos. Like, galerinha. Ou like, menos inscritos. Oh, yeah. Vem, naninhos. Vem, 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 naninhos.